Vai bater na bola o time do Cianorte, ela vem no campo de defesa do Internacional pela direita, bico da grande área, Dudu ganha, Dudu põe para D'Alessandro, D'Alessandro recorre perto da junção do meio com a lateral, toca a bola na meia direita para Etenilson, rompeu a metade do campo, ligou na direita para Marcinho, levou o bico da grande área e entrou na área, vai para o fundo, girou, cruzou, Patrick não chegou, Iaco vai marcar, bateu, gol! Gol do Internacional, Iaco! Ele chegou com má vontade, ele chegou com má certeza, ele chegou sentindo que seria o momento, a bola veio tão perfeita, a bola veio tão na medida, que ele simplesmente cresceu, aliás, cresceu no momento em que o Internacional busca o lateral esquerdo, ele não brincou, bateu, a bola desfiou, vai para o fundo da rede, sete minutos e meio, o Internacional larga na frente, um para o Inter, Iaco, zero para o Cianorte, a história do gol, Bruno Cafasoli! O gol foi do Iaco, mas apareceu o velocista e triblador Marcinho, ele recebeu pela direita do Etenilson, e no um contra um, passou pelo Arroio, foi em direção da linha de fundo e fez o cruzamento buscando inicialmente Patrick, que não conseguiu tocar de cabeça, ela ficou no segundo pau dentro da área para Iaco, que chegou batendo forte, um chute potente, a bola desviou no meio do caminho e foi morrer no fundo da rede, a assistência de Marcinho, gol de Iaco, o Internacional vai dando passos rumo à quarta fase da Copa do Brasil, Iaco marca um para o Inter, zero para o Cianorte, Claudião! O Internacional vinha pressionando, aproveitou-se da capacidade individual do Marcinho, que serviu, e o Inter levou a sorte de que a batida correta do lateral esquerdo desviou no zagueiro, e vale registrar também, o Inter aproveitou-se muito bem da ausência do número 11, que estava sendo atendido fora do campo, bateu rapidamente a falta, e futebol é isso, o esperto leva vantagem no bom sentido, a regra permite que ele saia jogando rápido, méritos do Internacional Paulinho Pires! É o segundo gol do Iaco em 16 jogos com a camisa do Inter, dia 14 de março, no jogo da volta, o Inter joga por qualquer empate em Cianorte! Domino Internacional, Rodrigo Dourado para Adalessandro, enfiou para Dudu, partiu em Diagonal, olha o levantamento, preferiu uma bola no meio para Denilson, vem Denilson, na meia-dua da grande área, Patrick, Adalessandro, Iaco, entrou na área, vai para o fundo, tirou o Denilson, vai marcar, bateu o gol, GOOOOOOOL! O do Inter, é Denilson, 22 minutos de partida no segundo tempo, às vezes há um exagero, é preciso ter a frieza e a calma, mas o Internacional de fato encontrou um lateral esquerdo, teve a combinação de jogada de pé em pé, característico daquilo que implementa o Adair Helman, treino a treino, no time Colorado, o Iaco foi para o fundo, bateu uma trança, a bola para o Ben Denilson, ele simplesmente bateu de pé esquerdo, certeira para o fundo do gol, com a participação importantíssima, repito, do lateral esquerdo do Colorado, o Inter amplia no Beira Rio, dois para o Internacional, zero para o Cianorte, a história do gol do Edenilson, aqui no Beira Rio, conta, Bruno Capasoli! E com paciência, o Internacional, chega ao segundo gol, tocando a bola, girando o jogo de um lado para o outro, Patrick de costas para o gol, para D'Alessandro, D'Alessandro de frente para o gol, abriu na esquerda para o Iago, o lateral apareceu bem dentro da área, e fez o cruzamento para trás, e aparece Edenilson, o volante pisando dentro da grande área, finalizando no contrapé do goleiro, Edenilson mandou no canto direito, o goleiro João Gabriel foi para o canto esquerdo, bonita articulação do Internacional, Edenilson marca o segundo, na assistência do garoto Iago, Internacional 2, e a Norte 0, Claudião! Numa jogada coletiva, e o mérito foi de vários, com a individualidade trabalhando em prol do time, aproveitou-se bem o Internacional na grande jogada, e estabelece a superioridade numérica, que lhe garante agora mais tranquilidade, Paulinho! Segundo o Edenilson na Copa do Brasil, segundo que ele marca na competição, terceiro em 49 jogos com a camisa do Inter, no jogo da volta, o Inter pode até perder por um gol de diferença!